Bom dia Renata, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade nesta quinta-feira. Olha, destaque lá no nosso site que a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Móble com o objetivo de diminuir os índices de crimes contra o patrimônio aqui em Caruaru. Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram há cerca de quatro meses e hoje foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva e um de busca domiciliar. Após os procedimentos, os presos vão ser recolhidos à penitenciária Juiz Plácido de Souza aqui em Caruaru. A gente fala agora de oportunidades para quem quer aprender um novo idioma. É que a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco abriu hoje as inscrições para 4.250 vagas para cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês. As inscrições devem ser feitas pela internet. De acordo com a pasta, os alunos da rede pública vão ter prioridade nesse processo de inscrição e para garantir esse acesso foi organizado um calendário de cadastro de interessados que vai até 5 de agosto. Olha só, hoje as vagas são destinadas para quem estuda nas escolas que sediam os núcleos de estudos de línguas. Já amanhã é a vez dos estudantes de outras escolas da rede pública estadual e os estudantes da rede pública municipal e federal têm prioridade de inscrição na segunda-feira. Já o público geral vai poder se inscrever a partir da próxima terça-feira. As aulas são presenciais e aqui na região Agreste vão ser ofertadas em Caruaru e também lá em Surubim. Também há destaque no nosso site que o IBGE abriu mais um processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022. Ao todo, são 15.075 vagas para recenseador que exige nível fundamental completo. As inscrições que são gratuitas começam hoje e se encerram na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. Segundo o edital, os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um posto, até um dos postos do IBGE que estão listados lá no edital e você pode ter acesso lá na matéria acessando o nosso site e também para conferir outras notícias, cidade997.com.br. Matriota, 12h30 tem futebol, né? 11h30 da manhã, futebol na cidade, primeiro tempo, para a gente trazer as novidades aí dos nossos times. Hoje tem esporte em campo com a estreia do Claudinei Oliveira, né? Vai receber o Guarani lá na Ilha do Retiro e a gente vai trazer, claro, todos os detalhes. Obrigada, Patriota!